Música Ah, ele tá fazendo drama, meu! A cerveja, a cerveja, a cerveja. Vai derrubar a cerveja. Ei, moleque! Põe no chão, põe no chão! É, garoto! Olha os gordos brigando. Entra atrás, Binho, dá a volta! Dá a volta, a base, a base! A base armadinha, um buraco ali entre o juiz e o... Oh! Pedro! Help! Ah! Obrigado, né? Vamos, caramba! Tchau! Vê, 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 vê! Vê, 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 vê Vou buscar, vou buscar, meu, ali, ajuda, ali, ajuda. E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, oi, oi. E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, 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 oi. Torta! Cubi! Vem! Passa, passa, passa! Com o pé, com o pé! Empurra a panteiga! Vamos o Diegão! Putain! Come on die! Oh putain mais putain mais en plus je ferai 10! Tant de 2 minutes que je vais faire tout! Tant de 2 minutes que je vais faire tout le monde! Tant de 3 minutes! 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 Esse gringo é bem louco, maluco. Vai, porra! Apoio! 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 Apoio!